Boa tarde, boa noite irmãos, bom dia, quem vem seguindo-se amanhã? Na Guiné-Bissau, não é continuar a luta, luta para rema contra a maré, porque gente que não cria problemas na Guiné-Bissau é forte, é forte e eles têm capacidade para criar, é capaz de criar problemas, é capaz de pôr gente se odeia a alguém errado, é capaz de pôr gente na guerra entre nós, é capaz de matar se ninguém se sabe, ou é capaz de matar, não é que alguém culpa um outro alguém inocente, grande vitória daqueles que lutam na rede social, grande vitória de comandos africanos, Bacaribiai, finalmente, isso aí, de procurador-geral da república, esse que é o assunto, guinenses, babai diretamente, sem perder tempo, a voz que entra na fala voz, minha mantenha dignidade, minha abraço do fundo do coração, chefe de estado maior, minha mantenha dignidade, tudo, altos chefes militares, minha grande mantenha, mantenha do fundo do coração, polícias, nós estamos com a voz, nós estamos com o bom trabalho, bom trabalho, é fácil, calúnias tem, mentiras tem, num país, orcas tem, e que está sendo fácil, por mais que eu não faça sacrifício, gente se cata hoje o sacrifício, para ver mentiras, está tudo demais, já que não estamos, aguenta, vou aguentar para no tempo de guerra, continuo a aguenta, para ajuda, para a juventude de forças armadas, militares, para que deixe ninguém engane eles, peguei na caminha de violência, para que deixe ninguém, isso aí, que que faça? Não que se vi, só Deus que se vi, para que deixe ninguém, não luta, não, para que deixe ninguém, por estar na bente droga, se uma não ouve, e na benteado, não, e que ele que a gente está a falar, a nós guinenses, nós temos dificuldade com esse pecador, quem que jurista, quem que luta, a manga de tempo atrás, com coragem e firmeza, ele antefirma e fala, a nós juristas, advogados, a nós que não fazemos justiça, não para com essa, não é uma vergonha classe da advogacia, advogados, não é uma vergonha essa classe, classe que tem direito de ajudar o povo, para lá para frente, gente que está a fazer justiça, e fala de forma clara, de corrupção que tem, embora o povo guinense sempre é falar dessa corrupção, mas Bacaribiai, lá onde tem firme é falar, não para, não é envergonha advogados, não é envergonha justiça, não é envergonha o povo guinense, não fazer justiça limpo, misto ponto agora guinense, algum dia vou ouvir um jogador e na papia mal de desporto? Não. Algum dia vou ouvir um corredor de atletismo e na papia mal de desporto? Não. Não. Boutiga doba e um bebidor e na papia mal de bebida? Não. Boutiga doba e chamador, chamador próprio e na crítica de bebidas alcoólicas com o gente que está a bebida? Não. Bacaribiai pode ser do Traficante de droga. E na luta. Para ser colegas. Para juntar com ele. Para luta. Para fazer para a justiça funciona. Ah, guinenses. Não conheço gente. Não conheço pecadores. Quem é na própria? Tenta para dizer quem é esse. Toma tempo. Estuda, vou armar. Ah, não, guinenses não se armar. Vou pensar na bacaribia. O que é que vai agaribia aí na fala? O que é que está a própria? Como é que está a gente? E pode ser vendedor de droga? É claro que não. E bacaribia pode ser alguém que contra a justiça. Para a justiça que funciona? Não. Guinenses, não. Ai Deus. Que nego fácil. Bacaribia sai mais outra vez. Porque ativistas. Comandos africanos na rede social. Não. Conta mentira. Que áudios falsos. Bacaribiai. Responde. Explica passo por passo. E que é possível para ele. Para estar na droga. Para a gente entender aquilo. Claro. E responde. Pouco tempo depois. Bacaribiai tirado. Gente que está. Gente que está fazendo parte de um antigo regime. E regime. De partido único. Sem uma dignidade de sal. Ora que mudança na bem. Esta guerra é dura propria. Esta custa peça para a gente de cabeça. Esta luta para que regime continua. E que a pabiai e que a sibi como a que regime cabale para esse povo. Esta sibi. Esta luta para manter. Para que regime está beneficiado. Quem limpa o coração na Guiné-Bissau. E não tenta trabalhar para a Guiné-Bissau desenvolver. E não é guerreado. Este é o povo esquerdo para o guarda. Francisco que fala. Juventude guineense. O povo guineense. Para a Caribe. E a Caribe de sair. Para a pabia. Esta na fase de luta. Luta. Suma aquele pinja barco. Na cascadio. Barco na cascadio. Bruta de barco na cascadio. Vou não pinjar agora para levar para o mar. Este é o que a Caribe está na fase. E que está sendo fácil. Não repite. Diante deste que está feito o antigo regime. Esta luta para manter. Maior de revoluções no mundo. Revoluções que mudam o sistema 100%. E fazido. Tio Bias. Que perdem vidas humanas. Para haver. Gente que está agarrada a regimes. Que cabalhe. E pessoas altamente perigosas e potentes. É da massacrar nacionalistas. Que decide. Quem não pensa na mudança. Bacar Bias. Bacar Bias é massacrado. Outro de Bias. Psicologicamente. Zé Mário Vaz. Massacrado. Onde pensa. Como é. Pode ser presidente. E não é desenvolvido na Bissau. Antigo regime bloqueado. Zé Mário Vaz. Que pode chorar. Aquilo aqui. Zé Mário Vaz. Chora. E hoje. Esse povo não sofre. Vontade que tinha de fazer. E que conseguiu fazer. E dá dor. E chora. Triste, né? Mas é nascido assim. Quem que. Que. Que o ministro. De PRS. Que bom. Houve esse áudio. Não é que ainda fala. De questão de droga. Não é que entrevistado. E na própria forma. De como. E houve acusações. Em que ele. E que se sente lesado. E que fica contente. E decide luta. E decide denúncia. Que investigações. Que estavam a fazer. Não dele. É tirar desse cargo. Segundo. Ela fala. É cabalou. Que se direção. Se ministério. É cabalou. Que ela. Que que manda. Que lhe acontece. Guinenses. Se aquele áudio. De aquele ministro. De PRS. Conseguiu papia. Que coisas. Que ninguém. Catorce a papia. Significa. Que. E tocando a ferida. De gentis. Que comandos africanos. Que não dan a Guiné. Mas que não falando como. Militares. Que não dan a Guiné. Gente. Se forte. É gastando a brincadeira. Não daquele ministro. de PRS. Que ele era. Aquele ministro. Se secretário. De estado. Não. Não lembrava. Um Cacib. Aquele áudio. Um obel. Foi muito bem. Feito. E de pessoas. Que estavam na fazil. E pessoas que tinham coragem. Se é que se viu. Se é na Graval. É na Gravel. Que os arabes. Pou do fora. Para o mundo. Tudo. Obel. Está bem. Mas que é que é papia. Que ele está a mostrar. Nonde que Guiné. Bissau está. Naquele nível. Que Guiné. Bissau está. Que o mundo está chamando. De estado. Narcostado. Que ele é que mostra. E mostra. Jovem e Juventude Guiné. Guiné. E mostra. Até que ponto. No país. Está. Numa situação. Extremamente difícil. Naquilo que está falado. Organização. De um país. Independente. Democrático. Que está na busca. Caminho para desenvolvimento. Cusas que eu estava direito. Porque só. Boa boa. Aquele. Aquele vazamento. Que é que aquele ministro. De PRS. Sim ministro. Ou secretário de estado. De PRS. Estava na papia. Que aquele outro. Que eu estava na entrevista. Que é na papia. Como é que situação está. Calga que caminhos. Calga que jogos. Que está fazendo lá. Tudo ligado. Com males que tem na terra. Questão de droga. Para o Bumbum. Ouve como aquele secretário de estado. Ou ministro. E exonorado. Se ministério. Acabado com ele. Ou se a secretaria de estado. Acabado com ele. E está dando leitura. Muito alargado. De situação extremamente perigosa. De Guiné-Bissau. País. Esse que é o país. O que é que ele fazia? Ele luta. Por isso. Mentiras. Está aqui o demais. Gente que não conta mentiras. Que não luta contra. Gente honesta. Que mistura com o Puguiné. E tem a força ainda. Tem a força demais. Mas. Que o ministro do PRS. Que fazia aquela investigação. Quem que era procurador-geral. E vai. E vai. E vai. Por isso. Que o ministro conseguiu fazer. Aquela investigação. Tem a ponte de vir. Papia. Daquela maneira. Porque se era um outro procurador-geral. Que o ministro do PRS. E que não chega para papia. Que coisas que é papia. Mesmo que entrevistava. E não negava papia. Significa o quê? E tem filhos de Guiné. Que abre de aúdio. Eles misturam. Eles misturam. Eles misturam. Para fazer. Mudança. Mas. Luta castanacelo fácil. Muito difícil. Será que. Não gana chegar. De bem. Conseguir. Controla. Dizem. Dizem. Que tem força. Que miste. Regime. Feio. Regime. Demandado. Vou fazer. O que é que eu miste? Se eu miste furtar dinheiro. Vou furtar. Se eu miste furtar dinheiro. Vou deixar dinheiro lá. Vou miste abusa. A maneira que eu miste. Vou abusa. Se eu miste abusa. Vou deixar. Vou dar orientação. De primeiro ministro. Ou de presidente da república. Ou de quem que seja. E dar o documento. Se eu miste. Vou puder ler. Que documento assim. Tudo. Vou ler. Vou caba. Tudo. Tudo. Vou ler. Vou caba. Vou panhar. Então. Vou romper. Vou bota. Ou. Vou ler. Vou caba. A ministra. Que escrevesse. Presidente Presidente que assim é A mim que não fazesse Por e simplesmente dobra Vou meter na gaveta Presidente que não fazesseu nada Primeiro-ministro que não fazesseu nada O ministro que não fazesseu nada O diretor-geral Que não manda no ministério Porque assim que o país está Não governado Para um bom entendedor Uma palavra basta Gente é castadrito Bacaribia e sai E suma aquele ministro de PRS E sai Não conseguiu onde é que está Nonde é Abudumane Que teve coragem de falar Zé Marivás, espera ainda Espera ainda Gente não fala Podes vir dinheiro Nunca fala Desvia dinheiro Mas nunca sabe ainda Dixa ainda Não tenta saber Que é exatamente Que acontece P.I.Z. fala não E tem que ser candidato Que é gente de justiça Gente de lei Que não manda Gente de lei Que não manda Num país Sem falar não e não Se justiça Falar não Na Portugal Ninguém cá não avança Com nada Nem primeiro-ministro Nem presidente E coisa Porque justiça Pode vir empanhar Assim E vai aguardar Lá na gaiola Na Guiné-Bissau Até quando Que não Que não é percebido Que não é percebido Assim Não tem Recastrana Para o direito Gente está falando De imperio de lei É que a pronúncia Império de lei E tem imperio de lei Na Guiné-Bissau Qual partido Qual partido Que tem imperio de lei Na Guiné-Bissau Qual Se justiça Como é que Falar de imperio de lei Partido político Que não executa a lei É justiça Se alguém Não é um partido político De furtar dinheiro Ou é suspeitado De furtar dinheiro Se partido político Comunica justiça O que é que Justiça não faz Que alguém Dentro do partido Que desvia dinheiro Nada Nada Nunca percebi Nesse Nunca percebi Nesse É que tem Acusações Em relação A Albert A Albert Também De ter partido Para o negócio E tem Nobel E tem Investigação Acerca De que lá Não Não E para ver De que Justiça Justiça Não Funciona Não Se justiça Não Funciona Albert Também Não Investigar Para ver Aquela Expressão Não importa Se Bagueador Baga Que fala Eu tenho Que investigar P E É que Não Fala Até Gosto Como Domingos Cata Faz O Balanço Ok Se No País Não Ligue Justiça Funciona É que Não Tem Baja Investigação A Cofre De Partido E Não Tem Nada Só Exemplos Um Castelho Na MIT PRS Codientes Ou B E Codientes Não Diga Que Nada Só Exemplos Bacaribiai Sai Se Vou Falar Pouca Contente Nunca Contente Pabir Que Bacaribiai E E E Papi Ou E Irmão Não Bacaribiai Bacaribiai E Conzinha Não Mas Que Que Mandan Casta Contente Porque O povo Guineano Perde Um Lutador Pabir De Mentiras Com Intrigas Juventude Guineano Perde Um Ídolo Na Área De Justiça Aqueles Que Não Estudam Lei É Podem Siga Exemplos Da Abdomane Que De Bacaribiai Tudo Eles Estão Fora Detesta De Gente Que Dever Estão Na Cabeza De Justiça Porque Têm Espírito De Guineandade Porque Fala Um Fala Um Fala Um Candidato Pera Ainda Para Não Tentar Sibir O que Passa O que Dende Na Pápia Vou Preser Ser Um Alguém Nacionalista Que Não Pense No Desenvolvimento Que Sibir O que Desenvolvimento Porque Na Guinep Só Justiça Não Funciona Para Abdomane Tinha Coragem De Pápia Publicamente Para Falar Zé Marivás Não Pense Nuna Que Justiça Acá Não Funciona Se Que Era Abdomane Se Era Outro E Acá Não Chega Para Pápia Nada Assim Que O Pecador Está Concedo Na Que Que Está Pápia E Que Que Está Fazia Mas A Nós Guineenses Outros É Gostador Aquele Discurso Sabe Sim Conversa Fino Ah É Inteligente Sabe Tem Discurso Sabe Corrupto Tem Discurso Sabe Mas Eu faço Um Pedido Esse Trabalho De Casa Para Deputados De Guiné Bissau Presidente Da República Esse Babó Primeiro Ministro Nuno Gomes Nobian Esse Babó Para Deputados Guineenses Dentes Que Conzelei Juristas Advogados Procuradoria Geral República Ministério Público Supremo Tribunal De Justiça Nós Estamos A Desquici De Mais Um Dia Som Aquele Dia De Heróis Nacionais Nós Divés Terem Mais Um Dia Mais Um Dia Para Lembrar Não Antigos Combatentes Veteranos De Guerra Que É Assinado Na Caso 17 De Outubro De 1986 Se 85 86 Vou Corrigir E Dibre Temba Mais Um Dia Nacional Para Lembrar De Massacre De Viriato Pão Paulo Correa Minha Carre Nanjanda Que Lutros Não Lembra De Esses Nomes Es Dia No Filhos De Dibre Sibir Que Que Aconte E Dibre Batatém Dia Para Recordar É Filhos De Gente Que Torturado É Assassinado E Depois Não Vem Sibir Com Era Invenção Para Acabar Que Vida É Dibre Cedo Um Dia Nacional Se For Necessário Para Tem Friado Nacional Para Lembrar De Gente Lhe Pé Bata Tem Comemoração Para Lembrar Gente Que Matado Na Casa 17 De Outubro Porque Guineenses Goss Sibicomá Aquele Massacre E Que Houve Porque E Tinha Um Plano Para Pudba Da Golpe Inventa História Conta História Falso Para Pudba Matou Mais De Quase 50 Só Altos Patentes Gente De Grandes Combatentes Paulo Correia A Falar Só Paulo Bruga Para Quem Guiobite Está Falando De Grande Homem Gente Bo Sibicomá Oye Comandos Africanos Entra Dine Konakiri Quem Travaja Eu falei Paulo Correia Paulo Bruga La Que Gente Reconhecido Como Realmente Homem Não Fica Só Na Guilete 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 Porque Nino Que Lideral Não Desqueci De Outros Genenças Não Para Não 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 Se não Querem Fazer Justiça Não Recompensa Gente Que Pire Se Filhos Imagina O Doutor Viriato Pan Se Família Que Que Não Tem Para Recompensar Eles Não Põe 17 Do 17 Caso 17 De Outubro Um Dia Nacional Para Lembrar De Massacre De Altos Patentes Militares Por Favor Guilete Não Pensa Nesse Não Para Que O Ego O É Massacre Injusta Um Dia Nacional Para Não Lembrar De Gente Lí Gente Que Estruturado Para Que More Que 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 Poder Recompensa Jovem Capitão Tonex Que Me Te Prego Na Cabeza Toca E Saipal Na Boca Estátua Para Se Famílias Sinta Como Realmente Pecado Cometido Mas Ali Está Todinha Sobrinho É Fazido Tal Coisa Na Tal Tempo Mas Atual Governante Reconhecer Ou No Dia 17 De Outubro Organize Comemoração Para Lembrar De Gente Para Se Famílias Batal Ob E Chamado Jovem Capitão Tonex Benyang Garém Quem Que Loutro Para Chamêles Para Jovens Por E Houve Massacre Des Tipo Na Tal Tempo Antes De No Padido Ali Se Nome E Fazer Uma Pequena Praça Onde É Não Tem Se Foto Monumento Para Dindo Se Massacrado Na Casa 17 De Outubro Um Monumento Onde É Se Nome Está Dindo Visitando Batabaya de Ubi O que que não está Pensando Ele Nós Guineenses Supremo Tribunal de Justiça Procuraria Geral de República Forças Armadas Deputados Da Nação Que Que Põe No Deputados Que Estão Pensando Problemas Criar Discussão No Parlamento Para Prova Coisas Importantes Para Nação Guineense Para Alguém Sair De Gabo Não Vai Visitar Monumento De Massacre 17 De Outubro De 1985 Para Alguém Sair Da Alemanha Para Obe Essa História Porque Juntos Obel Portugueses Para Sair De Portugal Para Baitela Para Baitela Foto De Viriato Pão Que Juntos Com Massacrado Juntos Pai Firmas Pimpina Pai Hora Tipo Os Para Da Costa Pai Baitela Nonde Que Foto Viriato Pão Nesta Anel Vou Lembrar Como Portugueses Pide Viriato Pão Que Falava Potem Paciência Bo Daniel Cabo Matal Bo Daniel É Negra Matal Que Viriato Pão Fazia Iga Militar Justificação Para Matar Viriato Pão E Como Orgã Da Golpe Ele Que Nascer Primeiro Ministro Bo Conta Logo Como Matar Gente Pabia De Ciúmes Porque Bo Buru Viriato Pão Grande Que Doutor Cientista Que Ele A Que Está Danado De Qualquer Maneiro E Que Tem Dia Nacional Para Lembrar Des Mortes Nunca Chega Organizar Golpe De Guiné E Demais Não Sei Se Bom Que Partilha Para Juventude Bata Conce Cterra Bata Cose Esse Que Aula De Jovens Conce Cterra Terra Terra De Ser Papis Esse Que Aulas Para No Juventude Para Conce Ser País Esse Que Cosa Que Está Falabose Está Ficando La Tração Na Rede Social Como É Na Fazer Política É Que Está Papis Gente Conce Esse Problema É Concil É Que Está Seta Papi Seta Que Mande Seta Papis Esse Que Na Educa Sociedade Guine Para Evita De Violência Esse Que Não Põe Na Juventude Renuncia Violência Olha Que Juventude Uma Jove Por Ser Do Mau E Não Pensa Fazer Mal Se Houve As Coisas Que Não Fala E Desiste E Não Fala Não Nunca Não Fazes Nunca Não Mata Ninguém Não Sabe O que É Que Nã Fazer Na Rede Social Alguém Tenta Ligam E Direto Na Papi Vai Sair Alguém Tenta Ligam E Caciu Sim Estão Direto Obrigado Irmãos A Vos Que Não Vem Neste Momento Vou Partilhar Vou Põe Like Se Põe Like Vou Tentar Direto Circular Mas Jovem Que Obese Se Não Fala Vos Matar Alguém Não 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 Fala Vos Se Obese Tô Que Attingir Lá Se Coração Vou Pile Vos Matar Alguém Só Porque Ele Militar Ou Polícia Não Nega Se Come 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 Fazido Para Lembrar De Massacre De Veteranos De Guerra Não É Que Jovem Contado Como Paulo Correa Matar Como Viriato Pão Matado Como É Espancado Oradores Bata Binha Bata Conta Como Coisa Se Passa Como É Conce Coeles Botar Fala Juventura Guine Para Matar Alguém E La Nega Eu Sive Que Que Na For La Poste Tchau